Hoje o papo é sobre fone de ouvido TWS. Hoje eu quero te falar do Earfun Air Pro 3. Esse fone de ouvido aqui que eles me enviaram para poder fazer review para vocês. E bom, vamos lá. Primeiro eu sempre gosto de falar dos aspectos técnicos do fone de ouvido, mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu faço review de fone de ouvido, mas também faço review de um monte de coisa aqui no canal. Tem review de smartphone, tem dica de acessórios, tem guias, tem um monte de coisa aqui. Vamos lá. A Earfun é uma marca bem legal. Eu gosto bastante dos produtos deles. O primeiro que eu testei foi o Earfun Free Pro. Foi um fone de ouvido muito legal, porque ele era muito pequeno, tinha uma boa qualidade sonora e tudo mais. E essa linha, Air Pro, eu testei a versão 2, se eu não me engano, ou a primeira. É uma linha com um pouco mais de recurso, um pouco mais de bateria. Não é tão pequeno assim, vocês vão ver. Não é tão pequeno quanto a versão Free Pro, que, enfim, já apareceu aqui no canal outras vezes. Mas essa linha de fones de ouvido deles aqui é bem legal, porque traz cancelamento de ruído, boa bateria, aplicativo nessa nova geração, então tem bastante coisa legal. Falando da case, primeiro vamos falar da case, né? É uma case compacta, mas não é tão pequena assim. Primeiro porque os fones de ouvido são um pouco grandes. Vocês vão reparar aí que eles são um pouquinho grandinhos, mas é um fone de ouvido... Vai, ele não é compacto, super minúsculo, nem nada. E por conta disso a case também é um pouquinho grande. Na parte de trás tem um carregamento USB-C, aqui na frente tem os LEDs que indicam a carga da case, tem um botão para parear aqui do lado de dentro, e tem a base de carregamento sem fio. Isso é excelente, porque eu tenho bases de carregamento sem fio aqui no meu escritório, na minha casa e tudo mais, e eu acho que eu nunca carreguei a caixinha desse fone de ouvido com cabo USB-C. Sempre foi carregamento sem fio. Mas enfim, é uma funcionalidade, é uma feature, é uma característica que eu gosto bastante quando fones de ouvido tem, porque eu posso usar as bases de carregamento sem fio que eu já tenho aqui para poder usar, né? Eu acho isso bem legal. Essa case dá 36 horas de uso adicional para os fones de ouvido, que sozinhos garantem aí 9 horas de reprodução contínua. Fazendo o teste aqui, eu até consegui passar um pouco disso usando o volume mais baixo. Então assim, se você quer um fone de ouvido para home office, um fone de ouvido para trabalhar e você faz muita reunião e tudo mais, indico muito esse fone de ouvido aqui, porque o tempo de bateria dele é tipo uma jornada de trabalho completa. Tipo, 9 horas é coisa pra caramba. Eu achei ele bem legal nessa parte, porque assim, é um dia completo de uso, chega no final do dia, eu coloco para poder carregar, no outro dia eu pego. Cara, achei excelente esse ponto. Eu já falei de bateria, falando de aspectos técnicos, né? Mas tudo bem. Bom, já falei da case aqui, que não tem nada de demais, a não ser o lance de carregamento sem fio, que é um negócio muito positivo. E também falar um pouco dos fones. Os buds em si são do tipo intra-auricular, são super confortáveis para poder usar. E a minha única crítica à construção desse fone de ouvido, são sobre as pads. Eu achei elas um pouco difíceis de identificar o toque. Ele funciona, né? O toque para você avançar, retroceder, tem volume, tem play-pause, obviamente. E no aplicativo você consegue personalizar os toques também. Só que assim, é meio... Não sei o que acontece, talvez foi a minha unidade. Eu não achei ele tão bom assim para poder tocar e operar, né? Operar o áudio. É só uma percepção que eu tive ao longo do uso. Eu não acho que vai afetar, tipo, muito na usabilidade. Até porque é só controle de mídia. Mas eu gostaria que fosse, por exemplo, o Earfun Free Pro da primeira geração que eu testei. Que os toques eram muito bons e ainda tinha o lance de você personalizar e colocar volume e tudo mais. Enfim, é só uma chatice, talvez. Mas é porque o toque não funcionou tão bem para mim. Bom, a gente chega agora na parte do aplicativo e o aplicativo deles é muito legal. Recomendo você que vai comprar esse fone, instalar e personalizar, porque tem equalizador. Tem um monte de função legal relacionada ao aplicativo da Earfun. Mas o que eu fiz foi instalar ele no meu celular, configurar e depois eu sempre usei com o computador. Então, o aplicativo é legal, funciona para Android e iOS, mas, por exemplo, não dá para mexer quando está conectado no computador. Tudo bem, é o que a gente espera mesmo. É para funcionar com smartphones. E as features, as características, são liberadas através do smartphone. Facílimo de operar, facílimo de fazer funcionar. Mas, enfim, eu só coloquei, configurei ali do jeito que eu gostaria e depois fiquei conectado bastante tempo no computador. Bom, antes de falar sobre cancelamento de ruído ativo, deixa eu falar de outras tecnologias que esse fone aqui tem. Ele tem o Qualcomm aptX adaptivo, que é um negócio bem legal para quem tem smartphone compatível, para poder melhorar a qualidade de conexão e também consumo de bateria. Isso é bem legal. Tem o codec LC3 para baixas latências e melhor som. Tem drivers de 11 milímetros, seis microfones usados para cancelamento de ruído e também para poder captação de voz. Isso é excelente. Já vou fazer um teste para vocês. Tem IPX5, tem o modo game, que particularmente eu nunca gosto, eu nunca uso o modo game. Apesar de reduzir latência e tudo mais, eu não acho que eles são 100%, sabe? Assim, ele tem Bluetooth 5.3. Para ver vídeo, já é... Eu não percebo latência nenhuma. Não precisa ligar o game mode, sabe? Não precisa deixar o modo jogo ativo. O modo jogo, de fato, é para jogo. E aí, perde um pouco de qualidade, enfim, perde um pouco de dinâmica de som para a questão de latência. Eu nunca ativo porque eu não acho que é vantajoso jogar com fone de ouvido Bluetooth e, do outro lado, eu prefiro o som sem o modo de gaming, né? O modo gaming ligado. Tem essa feature, mas eu não gosto muito dela, não. E para fechar aqui o lance de tecnologias, tem o cancelamento de ruído ativo que, olha, funciona muito bem. Eu nunca tive uma experiência muito boa com cancelamento de ruído ativo da Earfan, dessa marca, inclusive. Nenhum dos fones de ouvido que eu testei deles tem um cancelamento de ruído excelente, primoroso, nem nada disso, como é no caso do Galaxy Buds 2 Pro, por exemplo, que eu acho muito superior. Mas funciona. Assim, se você quer um fone de ouvido para cancelamento de ruído, eu acho que tem outras opções mais interessantes no mercado. Por exemplo, o OneMore Comfort Buds Mini, o OneMore Evo, o Galaxy Buds 2, o Buds 2 Pro, todos eles têm cancelamento de ruído melhor do que o Earfan Air Pro 3. Mas funciona bem. É um modo que consegue isolar bastante ruído do ambiente, mas eu acho que ele não é o melhor. Eu acho que ele não é o mais bem tunado, por assim dizer. Cancela muito bem, tem um range de cancelamento, ele consegue atenuar bastante ruído, mas eu acho que o funcionamento dele não é tão legal assim quanto o do Buds 2 Pro, por exemplo, que está mais ou menos aí na mesma faixa de especificações. Claro que o Buds 2 Pro custa bem mais caro, mas o Earfan Air Pro 3 traz esse lance de cancelamento de ruído e eu acho que ele só não foi bem tunado. Pode ser que em uma atualização futura de software eles resolvam isso e melhorem, ou pode ser só chatice minha de novo, porque eu tenho testado aqui bastante fone de ouvido com esse recurso. De novo, funciona, não é o melhor, mas funciona. Então, assim, depende aí do que você quer. Se for só pelo cancelamento de ruído ativo, não acho que vale a pena não. Essa aqui é a qualidade dos microfones do Earfan Air Pro 3. É assim que as pessoas vão te ouvir se você estiver usando este microfone aqui para chamada, videoconferência e tudo mais. É uma qualidade bem legal. Eu estou em um ambiente bem barulhento, com ventilador ligado, enfim, barulho, e mesmo assim ele está conseguindo fazer um trabalho bem legal. Me fala aí o que você achou na sessão de comentários. Fechou? Agora, onde eu realmente acho que esse fone de ouvido se encaixa, que vale a pena, é para quem vai usar um fone de ouvido para trabalhar, para escritório e tudo mais. Porque os microfones são excelentes, a performance dos microfones são muito boas, ele tem boa bateria para poder aguentar o dia todo, é muito confortável para poder usar, vocês estão vendo aí, é bem discreto até, é bem confortável, e tem o lance do som. O som do Earfan Air Pro 3 tem uma atenuação um pouco maior para os graves, mas, de novo, você consegue personalizar isso lá no aplicativo. Eu achei o som dele muito bem equilibrado, muito bom, apesar de que, por padrão, ele puxa um pouquinho mais de grave do que fones mais neutros e tal, mas é uma característica da marca, obviamente. Para mim, funciona muito bem para escutar músicas, podcast, vídeo, assim, numa boa, não acho que tem nenhuma perda de qualidade, ou nenhuma perda de frequências aí, que seja importante. Tem um amigo que usa Earfan, e ele, tipo, adora o fone de ouvido, adora a assinatura da marca, e eu acho que se encaixa muito bem. Eu gosto da sonoridade desses fones, eu não acho que é a melhor sonoridade dentro de TWS, de fones TWS no geral, mas ela é bem equilibrada, e eu gosto bastante. Então, assim, em resumo, se você quer um fone para escutar música, para usar no escritório e tudo mais, pode funcionar muito bem para você. Não acho que ele é muito confortável para poder praticar atividades físicas, eu gosto de fazer esse disclaimer aqui, porque eu tenho corrido bastante, né? Eu gosto de praticar atividade física usando fone de ouvido, eu não acho que ele se encaixa muito bem, mas é um fone bem confortável para usar, é um fone que entra na minha lista de recomendações. Aquele negócio, né? Se tem vídeo aqui no canal, entrou na minha lista de recomendações. Se você quiser comprar o seu Earfan Air Pro 3, ou qualquer outro modelo da Earfan, tem modelos excelentes, por exemplo, o Free Pro, eu acho um dos mais acertados da marca. Se você quiser comprar qualquer um deles, você tem que comprar pelo site da marca. E é vim importação? Não fui taxado, zero taxas, chega super rápido, mas você precisa comprar dentro do site da marca. Não vende, tipo, no AliExpress, no Mercado Livre, em nenhum lugar assim. Você tem que comprar no site. E aí eu estou deixando o link para vocês aqui. Bom, esse aqui é mais um vídeo de review de fone TWS aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da minha análise do Earfan Air Pro 3. Esse fone de ouvido aqui, bem daorinha, que eu gostei bastante de usar. Bom, é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.